Você gosta de sonhar olhando as estrelas O meu sonho é mais real depois do amor Eu igual você não tenho pressa Também acho bom a beça Fazer carinho debaixo do cobertor Eu igual você não tenho pressa Também acho bom a beça Fazer carinho debaixo do cobertor Você ama matemática Eu adoro português Me arrependo do que fiz E você do que não fez Eu preciso de silêncio E você de multidão Dois jeitos de ser Num só coração É, e é por tudo isso que está dando certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Segura minha mão É, seguro nos seus braços Eu fico à vontade Sou a pessoa mais amada da cidade Nunca mais solidão Solidão Você ama matemática Eu adoro português Me arrependo do que fiz E você do que não fez Eu preciso de silêncio E você de multidão Dois jeitos de ser Num só coração É, e é por tudo isso que está dando certo Melhor coisa do mundo É, e é por tudo isso que está dando certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Segura minha mão Solidão É, seguro nos seus braços Eu fico à vontade É, seguro nos seus braços Eu fico à vontade Sou a pessoa mais amada da cidade Nunca mais solidão Solidão É, e é por tudo isso que está dando certo Melhor coisa do mundo É, e é por tudo isso que está dando certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Segura minha mão É, seguro nos seus braços Eu fico à vontade Sou a pessoa mais amada da cidade